Ah, já tô direto com você, só não precisa me ligar mais vezes, já tô quase Cegar, e lá você tá lá gostando, tô apertando o celular, orelha, tô corrigindo lá É esse tempo de abertura que me faz desanimar a gente, desconfiança e ciúme nesse tempo deixando doer Se for prazer assim vou terminar com você, eu não sou passarinho pra você me entender Se for prazer assim é melhor que eu ir embora, você não tem o coração, eu tenho a gaiola Se for prazer assim vou terminar com você, eu não sou passarinho pra você me entender Se for prazer assim é melhor que eu ir embora, você não tem o coração, eu tenho a gaiola Chamada bom!